Não existe nada do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Descundar o Seu amor E a paz no coração Que me recebe como brilhando E assim perceber a grandeza do poder Que Jesus meu bom nasceu Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do Seu amor Ter a paz no coração Viver sempre com o amor E assim perceber a grandeza do poder O poder de Jesus Meu bom pastor Ter a paz no coração Ter a paz no coração Viver sempre com o guião E assim perceber a grandeza do que eu tenho E assim perceber a grandeza do que eu tenho E assim perceber a grandeza do que eu tenho E assim perceber a grandeza do que vocêahah E assim perceber a grandeza do que eu tenho O нее estará O Nyral porque tem medo como brilhar Se o Triple H acabar com o brilhar E assim perceber a grandeza do que você Mamhar na grandeza do que o Senhor É o amor este? Porque confiere a grandeza de Deus Ele é meu compaixão Jesus 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 Nosso Nosso compaixão Jesus Nosso 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 Obrigado.